Olá pessoal, só vou fazer um teste rápido aqui para vocês verem a necessidade de trocar o rolete O cliente reclamou que estava havendo atolamento no equipamento, nas duas gavetas Aí me deparei com esse rolete aqui azul, olha como é que ele está Tudo ondulado, está vendo? Olha a diferença Então é uma borracha de má qualidade Então é a diferença do rolete original, como você vê que ele é enrugado Então fiz a troca, aí para você fazer o teste com bastante folha, você vai entrar em modo técnico Para não ter que gastar seu tono, entendeu? Coloca o papel na gaveta, eu vou testar com... Olha que ó... Passagem, tu vem aqui, seleciona a gaveta, eu botei gaveta 1 E o tipo de papel eu coloquei como tic 1 Coloquei umas 30 folhas ali, tamanho em A3 Aperto Start E ela vai imprimir a folha branca sem ter que gastar seu toner, entendeu? Então a necessidade de você trocar o rolete A cada 200 mil impressões, entendeu? Isso é um dos defeitos que acontece, entendeu? O atolamento, olha aí Beleza? Caso vocês tenham necessidade de trocar, pode entrar em contato com a gente E a gente fornece os roletes originais para você, tá bom? Você não vai ter dor de cabeça Por um bom tempo Aí ó... Puxando tranquilo, sem nenhum problema Lembrando que se você... É bom você estressar mesmo o equipamento Coloque 500 folhas na gaveta e faça o teste Antes de você liberar o técnico, entendeu? E vai fazendo o teste, não pode dar um atolamento Beleza pessoal? Valeu, um abraço Obrigado